Foi anunciado agora há pouco o nome de mais um novo ministro que fará parte da equipe que auxiliará a presidenta Dilma Rousseff em 2015. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo que tem os detalhes. Boa noite Isabela. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff anunciou por meio de nota agora há pouco o nome do sociólogo Juca Ferreira como novo ministro da cultura para o segundo mandato dela. Ela agradeceu a dedicação de Ana Cristina Cunha, ministra interina da pasta. Atualmente Juca Ferreira é secretário de cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo e ele já foi ministro da cultura durante o governo Lula. A posse dele está marcada para o dia 1º de janeiro juntamente com os outros ministros já anunciados e depois da posse da própria presidenta Dilma Rousseff. Amanhã ela deve anunciar os demais ministros que vão compor a equipe dela para o segundo mandato. Tualini.